A frase na faixa é clara, queremos justiça, é o que deseja a família de Elson de Jesus Pereira, 42 anos, decapitada em uma rebelião na penitenciária de Pedrinhas, ocorrida nesta semana. De acordo com familiares, Elson não pertencia ao Bunde dos 40 e não tinha antecedentes criminais. E a mídia ainda está sujando a imagem dizendo que meu cunhado, Elson de Jesus Pereira, que todo mundo conhece ele no coroadinho, dizendo que ele é líder de facção, que ele é marginal periculoso, sendo que ele não é nada disso. Elson de Jesus Pereira deixa três filhos, uma delas com deficiência física e a esposa chora ao lembrar do marido. Clamo por justiça. Meu marido não era de todo inocente porque ele foi preso para cumprir um ato que ele cometeu, um erro que ele cometeu. Então a justiça o levou para lá, tirando de mim, de dentro de casa, levando para morrer dentro da cadeia. A responsabilidade é de quem eu te pergunto? A demora para a identificação e entrega do corpo causa indignação em todos os familiares. Quando a gente foi receber o corpo já eram umas três horas da tarde, sendo que como já estava morto um dia anterior, estava congelado, a gente não pôs nem levar para velá-lo. Teve que ser hoje que a gente recebeu o corpo para velar e enterrar agora.